Música Gente, adivinha onde a gente veio? De novo! Serro Catedral, de novo, porque a gente gostou pra car... Olá, eu sou a Bia E eu sou o Igor Em março de 2020, começamos a viajar com o dinheiro dos nossos estágios E hoje somos Nerds na Estrada Acompanhe nossas aventuras aqui no YouTube e também no Instagram Olá, eu sou a Fernanda Olá A gente voltou aqui com os nossos amigos, a gente fazia eles no hostel Agora a gente vai fazer a Coupa Tins A gente conseguiu um emprestado dessa vez, então a gente não vai pagar Gente, eu sei que a gente tá meio sumido do canal Mas eu peço perdão E é porque a gente tá trabalhando muito, cara E a gente tá trabalhando tanto que a gente não tem a disposição de editar o vídeo, cara A gente já tá aí duas semanas sem postar vídeo Mas eu espero que amanhã saia vídeo novo Hoje é sábado, vai sair vídeo novo amanhã Porque eu vou editar E eu prometo que eu vou editar tudo Eu duvido Ficou muito turístico aqui Ficou uma merda Eles abriram as pistas de esquia na parte de baixo Onde estava... Na verdade está tudo fechado E agora ficou turístico E a gente só tem isso aqui pra poder fazer Coupa Tins Então lembra da trilha do Frey Que a gente já tá há um tempão querendo fazer Só que a gente nunca fazia porque a gente acordava tarde No final a gente vai fazê-la hoje Porque a gente acordou cedo pra caralho Porque os meninos queriam não pagar o estacionamento A gente acordou muito cedo A gente não sabe se a gente vai aguentar chegar lá em cima A gente vai subir o drone pra ver a distância Pra ver se dá pra gente chegar até lá hoje São quatro horas, cara Vamos ver se a gente vai aguentar Eu duvido Vamos ver se a gente vai aguentar A gente vai aguentar Se a gente vai aguentar Vem tranquilo Vem tranquilo Não, esse não chega na metade Não vai chegar na metade assim Igor? Se você se cansar agora Você não vai conseguir chegar nem na metade da trilha do Frey Gente, vocês acham que depois dessa corrida o Igor consegue ainda? Eu duvido Ou seja, vamos tardar sete horas Diciembre, abril, quatro horas Claro, porque quando tem neve é mais difícil Mas hoje não tem tanta neve Bom, subimos até onde podamos ir Sim Agora essa parte não tem de nada Olha isso, só que a gente vai subir isso Não sei se a gente vai conseguir subir isso A gente já andou três quilômetros Até o momento parece uma trilha estreita Vocês podem ver que é mata mais fechadinha E grande, muito longa Quem aí já é do Rio e já fez Pico da Tijuca vai saber do que eu tô falando É mais ou menos uma trilha desse nível Porém com neve, então escorrega E até agora tá tranquilo Acho que a gente vai conseguir sim Não tá com muita neve Vocês estão vendo, ó Que o caminho tá livre aqui Então dá pra passar tranquilo Acho que a gente vai conseguir fazer sim Até o final E agora? A gente chegou aqui desse cara com essa parede de pedra Com essa cascata E não tem como continuar Eu acho que era um caminho lá atrás Que a gente olhou Que eram dois caminhos Só que a gente veio por esse Que a placa tava mais perto desse caminho Dizendo que era o refúgio Vamos ter que voltar Vambora Uma hora depois Agora tá indo no caminho certo Vambora Ali tava a placa Ali era o caminho que a gente tava E agora esse é o caminho certo Por isso que a gente se confundiu Porque a placa tava bem no meio do dois caminhos E a gente não tinha como saber Mas vambora que a gente nem andou muito Tipo no caminho errado não Mentira E no final saímos no mesmo lugar Na mesma cascata Só que agora tem uma escadinha pra passar por cima Igor, você tá com o que, Igor? Tá com o que que você acabou de falar que ia parar? Muita fome Fala alto, fala alto Eu tô com fome Me quero merendar Pão com mortadela Agora a gente vai num passo só A gente não vai nem gravar muito pra ir bem rápido Porque se não vai anoitecer a gente vai tá no meio Porque a gente fazemos conta aqui A gente no caso chegaria no chão Oito horas da noite Dia de noite Tomando agora na noite E comemos e tomamos o mate E a gente tá andando tranquilamente A gente não tá correndo Mas agora a gente vai começar a andar mais rápido Porque a gente tá com medo de não conseguir chegar antes da... Lá embaixo de... é... Antes da noite Pessoal, isso aqui parece muito a Pedra da Gávea É uma carrasqueira que a gente tá tendo que subir E é muito perigoso porque tá com muita neve É gelo É gelo, não é nem neve É gelo A menina desistiu Tá ali Pra quem não? Resumo do que é Ela não tá conseguindo vir Porque o tênis dela não tá assim em sola Não tá pegando nada E o que que é a cama de gelo, pessoal? Cama de gelo É isso aqui, ó É isso aqui, ó É tipo assim, aqui tem uma cascata E aí isso aqui não é neve Isso aqui é gelo É gelo E aí aquele gelo que escorrega muito E logo aqui embaixo tem um precipício Então se a gente escorrega aqui a gente pode cair lá embaixo Então por isso que é perigoso, entendeu? Olha só, aqui dá pra ver que a água tá passando por debaixo do gelo, tá vendo? Se tu pisa em falso, o gelo quebra Isso aqui quebra e você escorrega Fora que isso aqui vai escorrega Vemos As pessoas vencendo suas fobias Ela tem muito medo, gente Ela tá com muito medo porque Ela acredita que seu tênis pode fazer ela cair Será que ela vai desistir? Será que não? Esse aqui é o bongo inerte na estrada É tudo improvisado E nada armado Nunca sabe Nem a gente sabe o que vai acontecer A gente tá com medo de ter que voltar, velho A gente andou pra caralho já pra voltar A Bia quer fazer xixi E não pode A menina Ela não quer nem fazer xixi Ela tá se cagando já de medo ali Então a gente vai voltar, pessoal É mentira! Ela enfrentou o seu medo E a hora estão todos indo Até o final A gente vai ter que voltar porque se não vai anoitecer A gente vai estar aqui Olha onde a gente vai voar o drone O bagulho diz que culo E... Com essa vista Agora está tentando voar o drone Vamos lá! Vamos ver se vai dar certo É... É... É pessoal A gente vai ter que voltar porque a gente ainda falta... Acho que ainda falta uns dois quilômetros Três Ou três E... Vai escurecer Se já tá... Se tá difícil Fazer isso aqui De dia Imagina a noite Noite Ah, o Igor parece um avôzinho descendo, filho Tô com medo de ficar aí Não, não... A cara de Deus Não, 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 não entrei o pé Sem medo, sem medo Sem medo Não... E morreu. E agora querendo me imitar, ó. Coisa feia. Tá viva? Às vezes você não termina o que começou, mas que o começo no terminado, que termina no começo do início do intestino, no começo do final. E vale a pena. Vale a pena. Um dia foi maravilhoso. Vamos estocar vento!